E o Dia das Crianças é comemorado em todos os núcleos esportivos da Fundação Setaporte. A primeira festa aconteceu na Escola Municipal Leonardo Nunes, no Jardim Castelo, em clima de muita confraternização. Alunos do núcleo esportivo do Leonardo Nunes tiveram a oportunidade de comemorar o Dia das Crianças curtindo os brinquedos adquiridos pela Fundação Setaporte. Todo ano a gente vinha batendo na porta dos parceiros para conseguir alocar alguns brinquedos e a família Setaporte está cada vez maior, mais núcleos, mais crianças. Está ficando muito caro a locação. Então, dessa vez, parte do recurso que a gente conseguiu, a gente adquiriu uns brinquedos que vão ser da Fundação e que já está sendo estreado aqui na festa do Leonardo. Além das brincadeiras na cama elástica, piscina de bolinhas, no treino de basquete, ping-pong, entre outros, a festa contou com uma farta mesa de salgados, doces e refrigerantes para os pais. Um evento muito importante, não só para os alunos, como também para a família. Muito bom, aqui o bairro estava precisando. Dona André está muito esquecida. É uma forma de dar oportunidade, tanto para os pais, quanto para os filhos, estarem unidos dentro da escola. Eu gosto muito. A família está sempre junto, as crianças, né? Isso daí é o essencial para o futuro das crianças. Aqui funciona a sexta unidade do projeto esportivo da Fundação Setaporte, cujas atividades começaram em junho deste ano. As crianças gostam muito, elas têm a oportunidade de se confraternizar com os amigos, praticar um esporte e estar num lugar seguro, né? E nesta semana tem mais comemorações. A festa do estuário acontece hoje, às 7 horas da noite. E amanhã, dia 10, o Dia da Criança, será comemorado na escola 28 de fevereiro, também às 7 da noite. Eu adoro essas festas porque eu fico com meus amigos. Ah, eu acho muito legal porque a festa é... nunca aconteceu essa festa aqui, eu nunca lembrei dessa. O único... é... tem várias brinquedas, eu fui com meu pai, minha mãe. Tchau, tchau. Tchau.